Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após o Portal Norte de Notícias ter divulgado em primeira mão o vídeo de um policial militar em horário de expediente passeando com um cachorro de estimação no carro da Polícia Militar, o oficial foi exonerado da função que exercia. Ele era comandante da 10ª Companhia Interativa Comunitária no bairro Alvorada. O flagrante de autoria anônima foi registrado na Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, na zona centro-sul de Manaus. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.